De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal, um vídeo de plantão, não é? Porque a gente que sempre fala de todas as notícias, praticamente aí de Justin Bieber, às vezes a gente tem um vídeo de plantão. É o caso desse vídeo, vocês estão vendo aí o nome do Justin como assunto mais comentado nos Estados Unidos, o nome da Hayley também ali nos Trend Topics, no Brasil Hayley também ali nos assuntos mais comentados no Twitter. E teve também essa hashtag, olha só, que subiu aí nos Trend Topics, hashtag Selena is free party, que significa Selena está livre, subida por muitos fãs de Selena Gomez, a gente vai comentar sobre isso ao longo do nosso vídeo. E tá aí a reportagem do site TMZ, reportagem que bombou, onde o site TMZ diz que Justin e Hayley estão noivos. O site TMZ informa que Justin fez o pedido para Hayley no sábado à noite e ela disse sim. Vocês estão vendo imagens do Justin e da Hayley aí dançando em Bahamas, não foi nesse momento aí que Justin teria pedido a Hayley noivado, isso aí é um outro momento, mas o site TMZ informa o seguinte, olha só, duas testemunhas disseram ao site que o pedido aconteceu em um resort nas Bahamas. Elas disseram que todo mundo estava dançando salsa no local, quando os seguranças de Justin pediram para todos guardarem os seus telefones, porque algo especial iria acontecer e que Justin então fez o pedido na frente de todo mundo. Outra fonte do TMZ que tem conhecimento da situação, também confirmou ao site que Justin e Hayley de fato estão noivos. O site ainda cita o pai de Justin, Jeremy Bieber, que postou no seu Instagram uma foto de Justin com a legenda dizendo orgulho é eufemismo, ou seja, orgulho é pouco para descrever. Ele desanimado para o próximo capítulo. O TMZ também cita o tweet da Pets Malete, a mãe de Justin Bieber, que aparentemente se trata de Justin e Hayley, pois ela disse aí, olha só, amor, 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 amor. E o Jeremy postou também no seu Twitter dizendo aí o mais orgulhoso. Fora a repercussão da mídia, que a gente não precisa nem comentar, não é, dessa notícia, teve uma repercussão muito grande nas redes sociais, vocês viram aí nos Trend Topics, veja alguns comentários aí a seguir. Olha só esse comentário dizendo eu te entendo, Justin Bieber, em querer casar, com uma mulher lindíssima esculpida pelos anjos, dona da beleza natural, parabéns, porque eu no seu lugar faria o mesmo. Tá aí esse tweet aí no Twitter e esse outro comentário dizendo, se eu fosse a Hayley, eu ia virar a mais nojenta do mundo, tipo, olha gente, meu anel de brilhantes que ganhei do Justin Bieber, que lindo. Próximo comentário dizendo, como assim Justin Bieber vai casar, se a noiva é a última a saber, no caso, eu. Comentário a seguir dizendo, mano, me perdoem, quem gosta de Jayley, eu realmente amo a amizade deles, amo a Hayley, mas cadê a lógica, gente? Em oito anos, sendo o Belieber, Justin Bieber nunca gostou de expor a vida dele, muito menos a privada, eu acho isso muito estranho, que de um dia pra noite tá beijando na rua. Próximo comentário dizendo, Justin vai mandar o convite de casamento pra Selene, no cantinho rabiscado, tô me casando, mas o grande amor da minha vida é você. Comentário a seguir dizendo, a Hayley é nitidamente apaixonada pelo Justin, apesar de eu gostar dos dois juntos, eu tenho a impressão que o Justin usa ela pra tapar um buraco emocional que ele tem em relação a Selene, e isso não é justo. Próximos comentário dizendo, Justin e a Hayley vão casar mesmo? Ah, vocês estão ouvindo meus gritos. Justin pediu a Hayley em casamento, e eu definitivamente não entendo esse amor, uma vez que Justin estava pouco tempo atrás com Selene, e de repente está completamente apaixonado, até a hora de dar a louca, e postar foto da Selene do nada no IG, para ganhar atenção e depois apagar. Comentário a seguir dizendo o seguinte, eu estou muito emocionado, orgulhosa do meu bebê Justin Bieber, ele sempre quis encontrar sua alma gêmea, pra que um dia eles possam se casar, e até mesmo constituir uma família. Acredito que meu G está dando super certo. Vamos ver o próximo comentário. Abre aspas, eu não aceito Justin e Hayley se casarem, então mana, quem tem que aceitar alguma coisa aqui, é a Hayley, que foi pedida em casamento, e pelo visto já aceitou você gostando ou não, eles vão ser muito felizes, e sim, aceita que dói menos. São comentários postados publicamente no Twitter, muitos fãs postando foto antiga de Justin e Hayley, dizendo que eles se conhecem já há bastante tempo, claro que eles não estavam juntos, não namoravam, mas se conheciam, e também muitos fãs lembrando que, por volta de 2016, Justin e Hayley tiveram um breve relacionamento, então não é a primeira vez que Justin Bieber e Hayley estão juntos. Tá aí esse comentário dizendo, Justin e Hayley se conhecem há anos, foram amigos por muito tempo, tiveram um relacionamento, mas vocês agem como se eles tivessem se conhecido há um dia. É o recado aí desta fã. Próximo comentário dizendo, nesse momento só consigo lembrar da entrevista que o Justin deu há uns 2 anos e 5 meses atrás, onde disse, abre aspas, e se Hayley for a garota com quem eu vou casar certo, se eu apressar qualquer coisa, posso acabar estragando tudo. Muitos fãs de Helena estão muito tristes nesse momento, porque afinal de contas fãs de Helena sonhavam em ver Justin e Selena se casando um dia. A hashtag parabéns Justin e Hayley subiu aí nos Trendy Topics, mas o nome da Selena também se tornou um assunto mais comentado, e a hashtag Selena is free party, ou seja, Selena está livre, festa, foi o que diz aí a hashtag dos fãs, vejo alguns comentários dizendo aí, comentando sobre esse assunto. Veja só, Selena depois de ver que Justin e Hayley estão noivos, e nas imagens aí, a Selena Gomez curtindo um sol super tranquila, aparentemente. Vamos ver aí o próximo comentário nessa hashtag, dizendo, cheguei para o evento de comemoração da liberdade da Selena. Comentário a seguir dizendo, ela está realmente vivendo o melhor da vida dela, como a família Wizard. Aliás, no próximo vídeo, vamos falar de notícias de Selena Gomez também. Essa outra fã postou aí dizendo, eu realmente espero que Hayley esteja também grávida, pois eu quero ter certeza que esse reencontro não vai acontecer. Próximo comentário dizendo, a Selena is free party, eu cheguei. E o comentário a seguir dizendo, espero que eles casem semana que vem, não quero correr o risco, são comentários de fãs no Twitter, no Instagram, os fãs lotando os comentários no Insta da Selena, gente. Esse comentário dizendo aí, olha só a seguir, Selena, você perdeu o amor da sua vida por causa da sua mãe. Próximo comentário dizendo, Selena, nós amamos você. Comentário a seguir dizendo, escutem, Justin não ama a Hayley, o verdadeiro amor dele é Selena, ele está cometendo um grande erro, é o comentário dessa pessoa aí no Instagram. Esse outro comentário dizendo, você sempre irá ser a número um dele, como você é, e como você foi, continue forte, e saiba que você merece o melhor. Comentário aí no Instagram, comentário a seguir dizendo, você está bem? Próximo comentário, perguntando, como você se sente sobre o noivado de Justin? Próximo comentário dizendo, Selena, eu só quero que você saiba, não se preocupe com o Justin Bieber, você é rica, você tem sucesso, você tem tudo, você é realmente abençoada por Deus, aproveite a sua vida, e não pense sobre homens mais. É um comentário aí no Instagram, próximo comentário, dizendo, que você precisa de alguém mais maduro, que aprecia o tipo de pessoa que você é, e que seja alguém mais velho, e que seja de outra indústria, não a sua. Esse outro comentário perguntando, você está bem, irmã? São comentários aí postados no Instagram da Selena Gomes. Gente, eu estou muito feliz com Jaylee, com Justin Bieber e Hailey Baldwin. Acho que eles estão aparentando estar muito felizes juntos, eu realmente desejo o melhor para eles, vocês verão todas as notícias aqui no nosso canal. Os fãs de Selena estão tristes nesse momento, afinal de contas, os fãs sonharam bastante com eles juntos, com eles casando um dia, mas não deu certo. Eu acho impossível Selena Gomes não estar mexida nesse momento, não estar de repente até triste, ou pensativa no mínimo, porque a Selena, todo mundo sabe, namorou Justin Bieber durante muito tempo, não é? Foram várias idas e vindas, Justin e Selena se amaram, então eu acho praticamente impossível Selena Gomes não estar mexida neste momento. Vamos ficar atentos nas informações de fontes, nas próximas notícias, e é claro, você vai saber tudo aqui no nosso canal, se inscreva. E para você que assiste o vídeo até o final, está aí imagens de Justin Bieber e Hailey Baldwin, hoje nas Bahamas, novas imagens, e olha o que está no dedo de Hailey Baldwin, gente, veja esta imagem, aparentemente, seria o anel de noivado, o que vocês acham? Deixem nos comentários a opinião de vocês, vocês estão vendo aí, vídeos do Justin Bieber, hoje nas Bahamas, verão novas imagens também aí, a seguir, Justin Bieber é aquele ali com viseira na cabeça e short vermelho, no vídeo a seguir, mostra também a Hailey Baldwin. Está aí imagens de Justin Bieber ao lado de amigos na praia, no paraíso, que é as Bahamas, não é verdade? As Bahamas que fica no Caribe. Gente, deixa nos comentários a opinião de vocês, os comentários de vocês são importantíssimos, vocês são praticamente os diretores do nosso canal, a gente faz questão de ler praticamente todos os comentários de vocês, e a opinião de vocês é muito importante, para que a gente possa informar nos nossos vídeos, de acordo com aquilo que vocês querem saber, aquilo que vocês querem ouvir. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do nosso canal, até a próxima, tchau pessoal e viva Jaylee, que aparece nessa imagem aí, nova imagem, olha só que fofos, ao lado da Hailey Perry, que postou essa imagem no seu Instagram. A seguir você confere aí, um vídeo de Justin curtindo um som na praia, ao lado da galera. Eu vou, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma